SOS São Paulo, um dos bairros mais atingidos e tradicionais da capital paulista, a Moca, enfrenta um grave problema, o tráfico de drogas. Depois de denúncias, nossa equipe foi até lá para acompanhar a situação. Reportagem especial de Luiz Guerra. SOS São Paulo São Paulo pede socorro. A Moca é um dos bairros mais tradicionais e antigos de São Paulo. A herança é perceptível pelo sotaque e jeito de se expressar com as mãos. A gastronomia local também tem forte influência dos italianos e faz do bairro uma referência em massas e pizzas. Mas a situação anda indigesta. Na rua Visconde de Panaíba, onde fica a estação Bresser Moca do metrô, os traficantes e usuários de drogas estão tomando conta do local, que até então era calmo. A denúncia chegou através de um telespectador. Denúncia recebida pelo e-mail sos.jovempan.com.br A moradora que não quer se identificar garante que se trata de traficantes e não moradores em situação de rua. Muitos já viram, e eu também já vi, usando droga. Literalmente usando droga. Fora os carros, as pessoas mais abastadas que param ali para comprar. É, na verdade, ali é um ponto de tráfico, né? Sim, com certeza. É só anoitecer que a gente já vê pessoas que não são dali, mas estão ao redor. No local, encontramos um rapaz usando drogas, à luz do dia. Encontramos pinos de cocaína, preservativos, e os garotos que ficam na escada de entrada do metrô estão ligados diretamente com os donos da barraca. Cadê nossas autoridades? Nossos microfones esperam a resposta. SOS São Paulo Pois é, o problema do tráfico de drogas é um problema muito sério, grave, de toda a cidade. Agora chegando e incomodando com motivo os moradores do tradicional bairro da Moca, em São Paulo. Se você também tem uma sugestão, uma reclamação ou uma denúncia, participe do nosso quadro especial. Envie seu e-mail para o endereço SOS, arrobajovempan.com.br e participe.